Música O hall da Câmara Municipal aos poucos e enchendo de pessoas. Autoridades, fãs, amigos e familiares esperavam a chegada de Heriberto Leão. O ator foi recebido pelo vereador Dr. Roniel. O parlamentar foi o autor do projeto que concedeu uma homenagem a Heriberto, a medalha Cassiano Ricardo. A medalha Cassiano Ricardo, ela está homenageando aos cidadãos joseenses que têm alguma diferenciação nas artes. Particularmente o Heriberto Leão, a gente está homenageando porque ele é cidadão joseense, se ele é o primeiro ator que vai receber essa medalha. Antes da cerimônia, o ator foi encaminhado à sala de reuniões Pedro Bala. Foi o primeiro contato descontraído com a família e os amigos, antes do início da cerimônia. Eu nunca vi ninguém tão joseense do que o Heriberto e o Heriberto. Sempre representaram a cidade de uma maneira brilhante. São pessoas que se orgulham da terra que nasceram. Em meio às lembranças, o ator se sentiu agradecido e realizado por nascer em São José e trabalhar com cultura. Eu nasci aqui em São José, eu e meu irmão mais novo, mas muito pequeno eu já fui para São Paulo. Mas todos os fins e semanas da minha vida, praticamente, eu vinha para cá para visitar tanto a família do meu pai, que é a Joséense mesmo, a família Jordão Monteiro, quanto a família da minha mãe, porque outros irmãos vieram para cá também. Então, São José sempre fez muito parte da minha vida. E é uma grande honra eu poder receber essa homenagem hoje com 42 anos de idade. Durante a sessão solene, Heriberto, a família e amigos ocuparam seus lugares à mesa, ao lado do vereador Roniel. A história do ator foi relembrada e o médico que fez o parto de Heriberto compareceu à homenagem. A mãe do ator, o amigo Humberto Manhane e a autora de novelas Edmara Barbosa, também prestaram homenagem a Heriberto. Tem gente que trabalha por dinheiro, tem gente que trabalha pelo prestígio, tem gente que trabalha pelo sucesso, Heriberto trabalha pelo ideal. Na solenidade, o pai de Heriberto Leão, o empresário Heriberto Monteiro, falecido em 2011, também foi homenageado. E meu marido também, ele era um artista, ele compunha e era um homem assim muito especial. Espaço também para a música. O ator, que também já participou de uma banda de rock, cantou ao lado do cantor Pelé. Mais uma vez que já estamos distantes de todo mundo. Ao fim da cerimônia, Heriberto recebeu das mãos do vereador doutor Roniel a medalha Cassiano Ricardo. A medalha é concedida aos joseenses, que se destacaram tanto na cidade como em todo o país, seja por meio da cultura, arte e outros segmentos. O meu personagem atual, agora, é o Gael. Ele tem um lema que é força e honra. Esse lema eu aprendi com meu pai. Era o lema do exército romano. Ele me ensinou que só existe força real na honra. Então, se você tiver um oponente que não é honrado e, aparentemente, for mais forte que você, ele vai perder. Porque você está com a honra. Por isso que dá vivo, hein, Sigurias? É simples. E quando começaram os workshops dessa malhação, eu propus isso, os autores gostaram e virou o lema do meu personagem. E eu ando pelas ruas da cidade que eu moro hoje, Rio de Janeiro, e eu escuto as crianças. Força e honra, mestre. Isso é sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.